e mais uma nuvilhinha holandesa pessoal daquele jeito o espetáculo de nuvilhas daqui também o biquinho de peito preto já mostrando a sacolinha de uber 2022 também é uma das que tá mostrando mais um sinal de preenche fechar aqui o coxeta que vou mostrar pra vocês já mostro essas outras aí pra vocês também pessoal bora lá, essa aqui ó, nuvilhinha holandesa pessoal, boa, dois anos também de idade essa nuvilha aqui que eu tô mostrando pra vocês no detalhe do vídeo é uma nuvilha do mesmo curral dessas outras nuvilhas aqui ó essa aí que eu já mostrei pra vocês essa dali também, essa aqui que deitou essa outra aqui também nuvilha aí do mesmo curral nuvilhada aí padrão, padrão pessoal, mesma idade aí nuvilhada boa pessoal, nuvilhada aí que compensa segurar, compensa segurar elas e esperar elas parem é uma média, é uma angada aí com uma média de dois anos pra cima já, passando de dois anos tá certo é uma nuvilha aí que já tem uma preenche aí bem adiantada já tem nuvilha aqui já mostrando que tá aí preenche aí de seus quatro meses, tá certo a nuvilha daqui a cinco meses aqui a gente já tem, a gente já vê nuvilha parida daqui a cinco meses já não tem como né, a nuvilha com dois anos de idade acima de dois anos não tá aí pelo menos com a preenche adiantada olha essa, que nuvilha boa, nuvilha boa mesmo pessoal, de verdade nuvilha norlandesa, nuvilha nova bico preto os peitinhos tudo pretinho pessoal já mostrando aí a sacolinha de ubre também, essa daqui com certeza tá preenha e essa vai tá preenha do boigia ali pessoal que eu mostrei aí pra vocês essa provavelmente no final do ano ela vai tá parida se muito tardar, mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, essa daqui ela vai tá parida pessoal mais uma nuvilha top pessoal, olha o padrão dela, é o mesmo padrão das outras que eu tinha mostrado anteriormente aí pra vocês essa é uma boinha, essa é danada tudo manso é um gado que às vezes dá até trabalho aqui a mim pessoal quando eu vou colocar aqui no curral e tal é pra tirar do curral pra botar pra roça tem que gritar o gado tem que tranger e o gado é né aquela moleza como se diz um bicho muito manso o gado de leite sempre é assim principalmente o gado holandês né o gado de vez em quando uma outra dá estressada mas a holandesa não a holandesa nesse padrão essa daí tá descendo a sacolinha de ubra já pessoal o gado é muito boa mesmo boa de verdade vai, 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 vai o gado já tá com a quantidadezinha de mosca já pessoal eu tô usando aquele produto que coloca no lombo do animal mas já tá aí acho que com duas semanas da última aplicação já tá pintando a mosquinha já tá aparecendo essa mosca de chifre aí já começa a incomodar o gado já não é legal não deixar essas moscas aí não já vou na verdade ainda hoje fazer outra aplicação aí no gado aí pra vai controlando a mosca né não é legal tá deixando o gado com mosca não o gado fica agoniado né com a mosca aí em cima aí a gente tem que ir controlando mas de resto tá tudo sadio o gado não tem carrapato não tem carrapato de jeito nenhum todas limpinhas essa novilha aqui pessoal ela vai tá ela vai tá preenha aí de uns quatro meses também mais ou menos a quantidade de meses que essa daqui também ela tá preenha a gente percebe a gente faz essa base na verdade só de olhar pra o animal não é fazendo toque nem nada do tipo só de olhar pro animal a gente consegue ter essa base né não é com tanta assertividade mas a gente tem essa base na prática a gente conhece o animal pelo tamanho da barriga e também a obraçãozinho aqui que já vai descendo é mais ou menos entre isso tem três a quatro meses de preenha dá pra dizer que essa novilha aqui ela tem não tem como não faltou boi não faltou boi aqui com elas tem logo dois na verdade então não tem como essa novilha aqui acima de dois anos de idade não tá preenha aí tem pelo menos três meses aqui tem mais ou menos oito aqui pessoal tem mais ou menos oito novilha aqui no padrão dessa no padrão dessa no padrão dessa dessa aqui dessas aqui que eu tô mostrando pra vocês o padrão do gado holandês esse gado lavrado né na cor lavrada gado preto com branco que tem mais ou menos oito aqui nesse padrão uma novilhada aí que compensa muito esperar elas parirem aí deixar elas parirem na verdade a minha finalizada aqui com elas vai ser essa deixar parirem aqui ver a quantidade de leite que elas vão dar de repente começar a vender o produto né vender o leite aí mais uma vez uma novilhada nesse padrão aqui comprando nesse padrão aqui não decepcionando não pessoal é pra ceboinha de leite aí quando elas parem gado todo manso pessoal as que eu tô mostrando aqui pra vocês tudinho estão deixando coçar gado todo manso elas estão nessa roça aí pessoal pastagem seca pastagem já tá seca já mas o suficiente pra elas encher a barriga aí todo dia todo dia aí a novilhada tá nesse padrão agora é oito horas da manhã pessoal prendi o gado aqui por volta de seis e meia da manhã já é oito horas já vou soltar o gado pra roça mas apesar disso apesar de ser oito horas da manhã o gado tá de barriga seca não tá o gado tá bonito daqui a pouquinho elas vão tá aí no pasto vou tá soltando elas aí elas pastam aí o açúcar lá em cima bebem por lá fica por lá mesmo tem aqueles pé de agaroba já aproveita fica lá na sombra e o sal eu tô colocando debaixo daquele pé de agaroba na verdade é isso que o gado quer né comer beber água lamber um salzinho e deitar numa sombra pra ruminar essa daqui tá fazendo esse procedimento agora tá certo ganadinho aí já mostrando aí o sinalzinho que tá com a prensa aí bem adiantada tá certo show de bola pessoal valeu meus amigos até o próximo vídeo